Na bateria, Rafael Barata Jorge Helder no contrabaixo Direção musical, arranjos e piano, Cristóvão Bastos Pintar, vestir, virar um mago ardente Para a próxima função Rezar, cuspir, surgir repentinamente Na frente do telão Mais um dia, mais uma cidade Pra se apaixonar Querer casar, pedir a mão Saltar, sair, parte pé, ante pé Antes do povo despertar O laço unir como um furtivo amante Antes do dia clarear Apagar as pistas de que um dia Ele já foi feliz Criar raiz e se arrancar Hora de ir embora Quando o corpo quer ficar Toda alma de artista quer partir Arte de deixar algum lugar Quando não se tem pra onde ir Chegar, sorrir, mentir, feito um mascate Quando desce na estação Parar, ouvir, sentir que bate Me bate, me bate o coração Mais um dia, mais uma cidade Para enlouquecer O bem-querer, o turbilhão Pocas, quantas bocas A cidade vai abrir Pra uma alma de artista se entregar Palmas pro artista confundir Pernas pro artista tropeçar Voar, fugir, fugir Como o rei dos ciganos Quando juntos cobres seus Chorar, ganir Como o mais pobre dos pobres dos pobres dos plebeus Ir deixando a pele em cada palco E não olhar pra trás E nem jamais, jamais, jamais dizer Adeus Obrigado